...diferente de onde esteja a Natinha, né? E o Gustavo Nóbrega também por aqui, assim como a Fabiola. Fabiola lamentando aí a ausência da Bruna Moraes no Fluminense. E bola da Juma! Defesaça agora da Fran. Lele joga de graça e faz o ponto! Lele, Lele! Uma bola despretensiosa. Lele, Lele! Uma bola despretensiosa. De graça para o lado de Lele.